Eu não queria estar em nenhum outro lugar do mundo e isso com 25 anos é muita coisa. Eu senti que eu estou exatamente onde eu queria estar. As pautas que mais me importam estão em ameaça agora. Então é aqui que eu vou travar a batalha que eu preciso travar. A sensação que eu tenho aqui no Congresso diariamente é que incomoda muito ter mulheres na política. E aí perguntam se eu sou filha de alguém importante, se eu sou casada. Porque não faz sentido para muitas pessoas que eu tenha chegado aqui com o meu esforço, com a minha capacidade. Eu tive uma realidade muito marcada pela violência. De você ir para a escola e ver pessoas mortas na rua. De eu ter perdido amigos com 15 anos de idade para o crime organizado, para as drogas. Eu perdi meu pai com 39 anos de idade para as drogas. A maioria dos meus amigos não terminaram o ensino médio, não fizeram faculdade, as meninas engravidaram muito cedo. Mas por outro lado, eu tive oportunidades na educação que ninguém na minha comunidade teve. E tudo começou com uma Olimpíada de Matemática. Eu ganhei bolsas de estudo. Eu fiz faculdade na melhor universidade do mundo nos Estados Unidos. E você encaixar esses dois mundos juntos é muito complexo. Quando você tem essa consciência de que você teve uma oportunidade que ninguém mais teve, para mim a única coisa que você pode fazer é se perguntar que resposta que você vai dar para a desigualdade. E a resposta que eu escolhi dar para essa desigualdade foi a educação. Não é possível que o senhor apresente um PowerPoint com dois, três desejos para cada área da educação. Cadê os projetos? Cadê as metas? Quem são os responsáveis? Isso daqui não é planejamento estratégico. Isso daqui é uma lista de desejos. E eu quero saber onde que eu encontro esses projetos. Quando cada um começa a ser implementado? Quando serão entregues? Quais são os resultados esperados? Minha agonia é um pouco ver a violência nas palavras, ver o descaso com que realmente importa e todo mundo marcando posição para garantir a próxima eleição. Nós podemos aprender a lidar com violência com os gloriosos anos do regime militar. Não é à toa que ocupamos os cargos mais índices mais baixos de todas as nações. Eu tenho uma visão de mundo completamente diferente da do governo Bolsonaro. Em uma democracia isso acontece, isso faz parte. Agora não dá para a gente achar que evidência não importa. Não dá para a gente ter políticas públicas que impactam milhões de pessoas sendo decididas dentro da cabeça de uma ou duas pessoas. Especialmente quando a gente desenha políticas para combate à violência contra a mulher. Se você coloca o teu preconceito, o teu achismo, você pode estar realmente prejudicando as pessoas. Eles tinham certeza que a Tabata, por ser mulher, por ser jovem, estava fazendo assim porque alguém disse que ela deveria fazer. Isso é muito ofensivo. Tem uma coisa que me move muito aqui, enquanto a gente enfrenta todo tipo de assédio, enquanto a gente ouve as piadas, enquanto a gente é interrompida, enquanto te dizem que você não é capaz. Fica muito forte para mim que faz só 100 anos que as mulheres podem votar, que elas podem ser eleitas. Então que, primeiro, eu estou aqui porque muitas mulheres trabalharam para que eu pudesse estar aqui, mas que a gente tem uma caminhada muito grande pela frente ainda. que a gente tem uma caminhada muito grande pela frente ainda. A gente tem uma caminhada muito grande pela frente ainda. A gente tem uma caminhada muito grande pela frente ainda. Obrigado.